Eu suponho aqui embaixo! Eu gosto de suponar numa nave, mas eu gosto de descer-me de dar arma, que eu não gosto. Acho que já disse suficientemente vezes hoje, eu não gosto de estar sempre com uma arma. Agora vou um bocadinho de R101. E a filme? Ok! Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei, mas eu não sei. Nós spawnamos uns ao lado dos outros. Oh! Isso foi tão jovem! Ok, 3 gols logo à minha frente. Oh, isso é! Não, não é uma granada. Eu acho que isto nem sequer é um mapa completo. Tentei uma versão reduzida aí. Não! Obrigado, Rick for Friends! Porra! Obrigado, Lois! Obrigado, Dead Eye Delta! Foda-se! Foda-se! Ei, Valente! Quer dar-me uma mão, irmão? Não sei, eu estava a levar a andar tipo de tiro de todo o lado. Honestamente, não... Por lá de Shuriken! Mano, um gajo chamado Shuriken é o Eeve. Nunca me chamamos disso. Até prefiro que me chamamos gay. Ah... Outra vez! Black Cougar, meu Deus! Puma negro! Como assim? Ah, eles são tipo todos à volta daquela base principal. Também das 4-1-1-1? Eu gosto bem do scope desta arma. É bem clean. Qual scope? O Default. Ah, o Default. Eu estou com 3 deles. Põe o Default, mano. É bem clean. O Default, segundo o Default! Eu não consigo entrar se estão morrendo. Bateu do ar ou tens de morrer. Já vi o scope! Ahn, você vai ver... Mort. Estás a sentir ou não estás a sentir? Valente. Estás a sentir, não é? Ahhhh... Ok, fala-te assim, se eu vou, vou, vou. E spawn? E eu vou, eu vou, eu vou. Só pelo scope parece que tens menos recoil. Eu estou aqui, eu estou aqui para todo o garoto do garoto em frente. Amped weapons, bitch! Provavelmente o melhor perk deste jogo. Estou. Para fazeres kills à toa, e depois começaste a rir. Eu sei lá, acusar-me a serra dos titãs. Mas é muito bom, é muito bom, é muito bom. Assim não pode estar com o mártir. É, tudo é para dizer bom em qualquer arma. Uma vez matei um titã, estava com o Archer, ele estava tipo, máximo de vida em coisa. Um tiro matou o gajo, matou o titã. Eu recebi aquilo e fiquei bem contente. Não teve tempo de jetar, era o pitot. Ah não, o que eu fazia era a nossa granada, gente. O titã e a M3, tudo isso. É uma guerra... O que o que você disse? Não é? Devemos ali! Fecha-me, tem! A gente está meca para o garoto. Gameros, eu estou jogando. O que é isso? Eu tenho um carregador aqui. Ah, sim. Eu tenho um carregador aqui. Eu tenho um carregador aqui. Que bem! Assistência! Não! Ensina-lhes a jogar a valer. Eu ainda estou a pensar como é que tiver este segundo lugar com 2 kills. É tipo, o teu número de kills é o número do teu lugar. Aquilo gaj mandou play. Que som é esse, mano? O que é isso, mano? Nós ainda podemos acampar. Agora estão na parte inclinada, os gajos. Estão na parte inclinada, os gajos. Estão na parte inclinada, os gajos. Estão na parte inclinada. Estão na parte inclinada. Estão na parte inclinada, eles estão em cima. Eita, é que é um? Estão no piloto de jesito. Estão no piloto de jesito. Estão no piloto? Estão no piloto de jesito. Estão no piloto? Estou a gente! Não, eu tinha que esperar eles. Não está em frente! Eu fiz uma figura de jesito. Como é que está a situation aqui? Amped weapons, bitch! Sempre que alguém tem vantagem de situação em mim e eu o mate só porque tenho amped weapons, eu grito amped weapons, bitch. Sim, nós fazemos eles, tipo, botão de spawn deles. Que é meio que as ruas do país. E? Que nossa guerra vai acontecer. Vai acontecer mas ele deve sair da para a vida. Lá de defensor da guerra ali. Só que tem um lado muito bom. Isso não é grave. É verdade. Este jogo está-me a correr demasiado bem. Vamos signal jam. Oh colega, não pangas-me à frente, bro! Agora vou jogar o Air's Wall, só que com o Cruz. Ui, tics inimigos! Eu queria que não me descesses, mas obrigado. Estou a procurar de pessoas. Ah, pela desiste. Não, isto vai para o Youtube, mano. Isto foi bacana. Ah, eles ainda escaparam 3. Não, ganhou o jogo, 34 kills. Não trifle com o Mighty Bison. Ah, finalmente vou subir os Apex, porra. Sim.